Música A gente também tem uma vida paralela, de constituir família, de ter filhos, ser um pai, ser um marido e sem perder a essência de continuar sendo skatista. O skate entrou na minha vida como um brinquedo há mais de 25 anos atrás. Música Eram as primeiras apresentações de skates, conhecida como Demos na época, dentro da Febem. Não existia ainda a Fundação Casa, era famigerada a Febem Tatuapé, conhecida pela sua violência. Música